Bom amigos, beija-flor, o enredo, vou começar aqui pelo enredo, deu na boca o donoçor no enredo, porque o enredo é Boni, mais ou menos, o enredo homenageia o Boni, mas basicamente o enredo é sobre a comunicação, então vai buscar lá, vai lá na Torre de Babel, que por definição é onde se fez mais necessária a comunicação, a Torre de Babel o que é? É uma torre que os descendentes do Noé fizeram com a intenção de fazer até o céu para se perpetuar, então a ira dos deuses foi essa, criar uma descomunicação ali, cada um falava de uma maneira diferente, uma língua diferente, então ninguém se entendia, então o que se conta é que a partir daí os sumérios fizeram ali a escrita com neiforme, essa é a versão que se dá, essa versão mítica para tentar organizar aquilo, então a comunicação começaria a ir através dos pictogramas, pictograma é aquela coisinha que a gente vê no banheiro, o homem de calça, a mulher de saia, aquilo ali não é uma letra, é um sinal, é uma marca que conduz uma mensagem, um conceito, ao contrário de uma letra que conduz um som. Então, é isso, os sumérios criaram os pictogramas, depois vieram os fonemas e aí a comunicação começou. Essa história, esse é o enredo. Nabucodonosor, porque ele que teria, Nabucodonosor e Nabopolassar, que a gente aprende lá nos livros de história antiga, eles é que determinaram a criação dessa torre de Babel. Bom, e aí o que a sinopse coloca é que a partir do momento que o homem se agrupa, ele sente o desejo de se comunicar, né, e aí isso vai evoluindo, né, ele elenca aqui, a sinopse elenca aqui, na Babilônia sinais do céu, em tribos distantes sinais de fumaça, aves sendo usadas como correios, nosso tão conhecido pombo correio, na Índia folhas de bananeira, ele, se eu não ia sair, eu nunca tinha ouvido falar não. Aí vem o papiro, depois a invenção do papel, né, a nobreza do papiro e finalmente na China a invenção do papel. Então, aqui a gente poderia fazer um esqueminha, é o pictograma, o ideograma, fonética, fumaça, aves, folha de bananeira, papel. Isso na forma antiga. Aí vem para os tempos modernos, que é o telefone, imprensa, rádio, cinema, televisão, publicidade, tá certo? E é nisso que vai pirar o gênio da comunicação, que é o objeto da homenagem da beija-flor, que é o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que tem um nome absolutamente ligado à TV Globo. Então, o enredo, ele não consegue não ser rede de Globo. É possível não ser rede de Globo. É isso, né, essa trajetória toda da comunicação e se inserindo nela o que eles chamam de o baixo iluminado da comunicação, que é o... que é o... o Bonifácio, né? É... É... É estranho, não, né? Uma coisa que a gente tem que colocar aqui é a questão... todos os... todos os... um subtítulo do enredo seria... que babado é esse na folia? Eu vou repetir, que babado é esse na folia? Todo mundo que tá aí já vincula esse título aqui à loja babado da folia, tá certo? Será que é por acaso, coincidência? Não, todos os sambas têm isso. Tem um samba que fala que babado é esse na folia, tem um outro samba que vai dar babado na folia e o outro é que babado é esse que vem da folia. Olha, nada contra a loja bem-sucedida pra caramba, ajuda os carnavais pra caramba, a questão não é essa, a questão é se isso pode. Pode isso. O regulamento permite isso. Eu acho que não pode, tá? Mas eu gostaria aí de algum repórter, algum estagiário ou a própria Aliesa esclarecesse isso, que nós já vimos isso no ano passado. Aí a pergunta é o seguinte, tá sem comando isso? Tá sem controle. Isso pode qualquer um chegar ou só alguns que podem. Eu acho que isso precisava ser esclarecido. Então quando você vê uma propaganda explícita dessa, um merchandising explícito dessa, contrariando o regulamento, a gente fica pensando, será que isso perdeu o controle? Será que não tem ninguém controlando isso? Ou tem alguma regra? Se tem alguma regra, que regra é essa? Quem é que estabelece? As escolas de samba consultam, olha, só pode botar isso aqui, o babado da folia? Aí alguém vai dizer, não, isso pode, o cara é legal, o Chiquinho é legal pra caramba, então pode botar. Ou então não, não, vão fingir que a gente não vê. Como é que é isso? Tá? Vai ser sério. Vou voltar pro samba aqui, porque tem samba bom aqui. Mas isso aqui é uma questão que tá vindo desde o ano passado. E o medo é o seguinte, como é que vai ser o ano que vem? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Tá? Bom, vou colocar isso aí. Essa, essa proposta aqui da Vergeflor, os enredos, são três sambas que sobraram, né? São três, são três sambas. Um é o do parceria do Jota Veloso, o outro é o parceria do Sormani e Sidney de Pilares. Eu acho que é um dos maiores desníveis dos últimos tempos na Vergeflor. Acho que a ala de compositor da Vergeflor certamente já foi mais feliz. Acho que não foi uma safra que tenha resultado nesses sambas aqui, tá? Começando aqui pelo Jota Veloso. Ele pega, ele se prende muito ao enredo, nada de errado, não. Pra entender meu linguajar, vai começar um show de comunicação, notícias da Fenícia, na fumaça um sinal, a China inventou um mundo e escolheu o seu papel. O enredo tá aqui, direitinho. Ela vai tocar o céu, que loucura. É a Torre de Babel. Aí parte no segundo, na segunda parte, fala um pouco da publicidade, da propaganda. Vai pra parte da multimídia, o amor ao pavilhão, vem cantar um astro-luminoso brasileiro. Na multimídia, um pioneiro, sua trajetória genial. Que babada é esse na folia? Faz a bossa bateria na manchete do jornal. Aí os refruços, falando também sobre a beija-flor, né? Não chega a ser, porque esse enredo aqui, aparentemente, ele poderia ser aquele tipo de enredo que criasse uma armadilha pro compositor e fazer o tal serenumerativo, né? Ficar criando os diversos meios de comunicação, mas isso não aconteceu, não. Mas eu acho que, aqui no caso do J. Veloso, ele se prendeu muito ao enredo, à letra do enredo, né? E ficou um samba, acho que meio preso. E com relação à melodia, não consegui aqui ver nada que me tocasse, tá? A parceria do de menor, também ele parte pra isso, né? Ele também, o samba dele é daquela forma mais que tradicional, né? De dois e dois, dois passos e dois refrãos. E aí ele coloca, na antiguidade o homem primitivo despertou, surgiu necessidade, viu a criatividade e ele se comunicou. Os sinais de fumaça e no toque do tambor, na folha bananeira e os pássaros no céu. Da nobreza do papiro, a invenção do papel. Hermes, mensageiro grego, com sua palavra vendeu ilusão. Salve a Sagrada Família, azul e branco no meu coração. Então, veja bem que tá descrito, tá tudo aqui, a sinopse tá aqui, nenhuma restrição é isso aqui, não. Depois ele parte pras zonas do rádio, aí vai mais pra televisão, aí já fala no Fantástico, tá? E aí cai aqui no... vai dar babado na folia também, tá? Também não vejo nenhuma, nada que aqui me... que coloque esse samba aqui, do Leandro de Menor, no nível dos sambas da Beja-Flor, nos livros que o Beja-Flor é uma prevenida. Não reconheço aqui, na parte da letra, tá aqui, o samba correto, tem todas as partes do... do... do enredo, da sinopse, mas não reconheço aqui na melodia nenhuma, nada que se... que se equipare lá. Aqui, samba, essa parceria aqui, do Sormani, Miguel, Gustavo, Teddy Carvalho, Ricardo Neves, cantada pelo Igor Sorriso, é... também a... me prendo aqui, me criticam mais a parte melódica, parece que já no começo, no ar, a Beja-Flor carrega seu manto em evolução, o mais lindo canto é com o outro, e parece que já é o outro samba, começa o samba e começa o outro, como se fosse assim uma... não uma coxa de retalhos, porque isso não se repete muito, mas assim um... uma coisa um pouco emendada, né? É... tem um pedaço que eu gosto aqui, a luz do nosso astro chega... chega a tela, irradia seu talento no universo da televisão, fantástico é o valor de José Bonifácio, é... não é que eu gosto, não, eu destaquei aqui, não é porque eu gosto, não, porque aliás, eu destaquei porque eu não gosto dessa parte aqui, é... é... aí vem aqui também que babado é esse que vem da folia, a garra hipolitana, é... 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 não... também, eu acho que pode parecer... reducionista, né? Pobre, é... eu falar isso, mas eu realmente não identifico nesses samba nenhum deles que... que se equiparem melodicamente a força que a Beija-Flor leva pro carnaval, com exceção desse aqui, esse aqui do Cine de Pilares, Júnior Beija-Flor, Júnior Trindade, Zé Carlos, Adilson Brandão, Adilson Brandão, Diogo Rosa, interpretado pelo negro, esse é um belíssimo samba, tá? Olha, gosto muito do samba, ele... e vou dizer mais, hein? Ele... poucas vezes a gente vê um samba, poucas vezes a gente vê um samba que tem tantos trechos que nós podemos chamar muito bonito a melodia, poucas vezes, eu acho que se você tem um samba, se você tem uma... três fases de melódicas bonitas, já vá de samba, alguns até com uma só, mas esse aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco... eu vou dizer quais são... logo no começo... no ar... só nessa cabeça... não é nem cabeça isso... é no cabelo... na... na... na primeira... na primeira... no ar... já é lindíssimo... no ar... já é uma melodia... que já diz como vai ser o samba todo... e... repito... eu falo... tenho falado tanto aqui em consistência... melódica, né? na harmonia do samba, né? Você... temos visto aí muita coxa de retalhos... não estou falando da mesma flor agora não... temos visto aí muita coxa de retalhos no acesso... no grupo principal... agora aqui... só no ar... estou falando da primeira palavra do samba... tá? Você já vê... ele já identifica a... 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 a melodia toda... é uma... é uma... é uma... é uma... é uma... é uma coerência... melódica... que é muito importante no samba, né? Então... já começa muito bem o samba, né? É... aí tem outro pedaço... que ele pega... ele viaja no tempo pra trás, né? No ar, mensageiro de um beija-flor, voar no sonho de um sonhador, ao viajar no tempo, no sonho de um sentimento, ir mais além. Aí fala da Torre de Babel. Nesse trechinho aqui, ele está na sinopse. Aí depois o Sama dá uma escapada para a comunicação humana. Eu e você, você e sua namorada, a comunicação pessoal, escrever seu nome no papel. Pena que eu não sei cantar direito. Mas ouvindo a melodia, vem escrever seu nome no papel. Eu e você, em sintonia, seja onde for, no infinito, ao teu sinal eu vou. Está certo? É uma relação de um homem com uma mulher, ou de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher, para ser mais moderno. Mas é uma relação humana. Aí vem um outro trecho que eu acho lindo, que tudo é lindo, o Sama, eu acho. Agora, leva desejo divino, divino desejo me leva, como numa referência ao deus do Olimpo, o Hermes, a encontrar a arte do seu olhar. Aí vem o refrão, que aparentemente está fora do enredo. A deusa do samba na passarela, a marca do carnaval, é ela. Um lado a comunicar, o outro já publicou. Está na mídia, beija a flor. Quer dizer, a sinopse contempla a questão da publicidade e a propaganda, que são coisas diferentes, muito parecidas. Mas são diferentes. Então aqui está fazendo uma publicidade da escola. No refrão final também faz a publicidade da escola. Aí vem quando a emoção chegar, a saudade vai bater. Também é um trecho muito bonito do samba. Juntos, na mesma frequência. Aí está fazendo um jogo, uma brincadeira com a palavra, que é uma palavra própria da comunicação, na frequência. Quer dizer, nós estamos sintonizados, nós estamos na mesma frequência. O show de audiência vai reviver. Joga palavras aqui que têm a ver com o enredo. E vem o trecho mais bonito, que é o melódico e também simbólico. Espelho refletindo cada um de nós. É a televisão, como a televisão fosse um espelho, que na novela, nas minisséries, reflete cada um de nós. Aí ele, por isso, solte a sua voz. Hoje o artista é você. Que é um recurso que a Beija-Flor usa muito. É jogar para o componente. Por isso, solte a sua voz. Hoje o artista, hoje, é você que está aí desfilando. Solte a sua voz. Aí entra aqui a Rede Globo, que só falta o prim-prim. Lá, lá, iá, lá, iá, lá. A gente vai se ver de novo. Lá, lá, iá, de azul e branco nos braços do povo. Isso aí não precisa nem do prim-prim. Só falta o prim-prim, não. Mas nem falta o prim-prim. Aí vai direto no Boni. Boni, tu é... Mas também é... Está legal. Você pode ser até contra o Boni ser enredo. Eu, da minha parte, faço muita restrição quando o enredo é vivo. Quando o homenageado é vivo. Mas hoje aí você está vendo o Zico. O Zico pode? Eu acho que pode. Está certo. Agora, se o Zico pode, por que o Boni não pode? Porque se o Zico é um astro formidável, importante na vida dos flamenguistas, importante na vida de todos nós que gostamos tanto de futebol, o Boni é o principal destaque desse meio de comunicação. Principal destaque também na vida das nossas relações. aí da questão de um dos principais destaques pelo que transformou a televisão brasileira. Então, independente de você gostar ou não do enredo, é um texto bonito. Boni, tu és o astro da televisão. Fiz da sua vida a minha inspiração. Vem, a festa é sua, a festa é nossa. De quem quiser, mostra que bada é esse no samba do pé. Olha o babado aqui. Pô, cara, ele está fazendo isso aqui. Quer dizer, a gente até sabe. É uma questão de... Aí a diferença é que ele coloca lá de publicidade e propaganda. Isso aqui deve ter sido pago, deve ter sido ajudado a escola desfilada. Não tem nada contra isso. Quero saber se pode. Se pode, tudo bem. Agora, se não pode, não pode. Bom, vou falar mais nisso, não. Então, a primeira parte belíssima, aí a gente pergunta, será que isso se sustenta? Eu acho que isso se sustenta muito bem. E outra coisa interessante é que a sinopse, o samba quase não toca na sinopse. É um samba que é livre. É um samba que toca no espírito da sinopse, que é a comunicação. Claro que vai carimbar Laubone, vai carimbar Globo, mas é um samba que toca o espírito da sinopse, né? Isso. Isso. Sambaço. Me deixa feliz estudar aqui um samba desse, eu vim trazer pra vocês um samba desse. E mais, uma expectativa boa de ficar esperando o carnaval, de esperar os ensaios técnicos. Isso se ganhar, né? Isso se ganhar, tô aqui falando, mas eu já quebrei a cara aí. Já quebrei a cara aí. Mas olha só, eu vou ficar torcendo pra caramba esse samba aqui pra ganhar, porque eu quero, eu também gosto de carnaval, né? Eu quero um bom carnaval. O bom carnaval pra mim é ter um bom samba enredo, né? Então eu acho que eu tenho um bom ensaio técnico, eu sei que se esse samba aqui ganhar, eu vou atrás do carro. Não adianta ali o Roberto João, o Eugênio Leal me perguntarem como é que foi o desfile, porque eu não sei, porque eu vou atrás do carro. Eu quero brincar atrás do carro de som da Beja Flor com um samba desse. É um samba nota 10. Deu raja. É um samba. Obrigado.